Quando entramos na Polícia Militar, o senso de responsabilidade se transforma em uma essência de vida. A história do cabo Benedito Alvarenga representa o risco que cada policial militar enfrenta durante toda a sua carreira protegendo a sociedade. O Benedito Cassiano Alvarenga nasceu em Coxim no ano de 1923. Em 1944, em plena Segunda Guerra Mundial, se alistou voluntariamente ao Exército Brasileiro. Em 1950, Alvarenga foi votar em Cuiabá. Chegando em Cuiabá, foi convidado a ingressar na Polícia Militar, onde ele ingressou. Já no ano de 1951, foi promovido a cabo e destacado para servir aqui, hoje, onde é o Mato Grosso do Sul, na cidade de Bela Vista, na fronteira. No ano de 1953, aconteceu um fato, uma ocorrência policial. E é por isso que hoje nós estamos aqui com uma comitiva de oficiais e praças da Polícia Militar no Mato Grosso. Nesta mesma ocorrência, um delegado de polícia e um policial militar foram feridos gravemente a golpes de faca. O cabo Alvarenga levou dois tiros, um no peito e o outro que quebrou seu braço. Mesmo com esses ferimentos, ele conseguiu revidar, criar uma oportunidade, retirar seus companheiros daquela zona de conflitos, levá-los até o destacamento policial para socorro. E é por isso que hoje, na data em que Alvarenga completa 98 anos de idade, é que nós, da Polícia Militar do Mato Grosso, viemos aqui para comemorar com ele junto essa data e fazer uma devida homenagem a esse herói da Polícia Militar. Aos 98 anos de idade, segue firme, ainda seguindo os preceitos da hierarquia da disciplina. de todos os princípios e valores que regem a nossa vida policial militar. Estamos fazendo justiça ao herói da nossa instituição, que neste ano completou o centro de 84 pontos de resistência. Peço a todos que, junto com os candidatos, o parabéns a este grande guerreiro, a este próprio combatente da Polícia Militar do Mato Grosso. Um grande abraço ao Cabo Alvarenga, este vida abençoado, e do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.